Oi amores, hoje nós vamos aprender a trufar panetones, isso mesmo, Natal tá aí batendo na nossa porta, então vamos ganhar dinheiro com essa receita, você pode ter uma renda de até 5 mil reais em um mês fazendo e vendendo panetones trufados, você pode já começar a aceitar as encomendas, isso mesmo, porque no final de ano vai bombar de pedido. Então, aqui eu tenho um panetone de 500 gramas, a gente vai começar cortando o topo desse panetone, dessa forma. Olha só. Agora, com a ajuda de uma faquinha, a gente vai retirar um miolo desse panetone. Não deixa chegar muito até o fundo, deixa faltando um dedo pra chegar no fundo do panetone, tá bom? Olha só. Depois de passar a faquinha em toda a lateral, com os dedos você vem e retira o miolo. Essa receita aqui é de panetone caseiro, tá bom? A receitinha já está no canal, essa receita ri de 5 panetones pra você fazer e trufar pra vender. Mas você pode trabalhar com a marca de sua preferência também, se não quiser fazer a receitinha que está aqui no canal. Ela fica bem fofinha, olha só. Ó. Vale a pena você fazer essa receita de panetone que está aqui no canal. Então, aqui ficou... Aqui o buraquinho que nós fizemos. Deixamos mais ou menos um dedo de panetone lá no fundo pra não encostar aqui num papelzinho que tem embaixo, tá bom? E agora a gente vai colocar o recheio da preferência. Eu vou utilizar o recheio de morango que não vai ao fogo. Eu já gravei essa receita, está aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Olha só. Agora fala. Se esse recheio aqui não vale a pena você fazer. É um recheio de morango com surflare, não vai ao fogo. Olha a consistência dessa delícia. Dá pra você cortar de faca, gente. Ele é tão delicioso e consistente que ele fica. Não viu ainda esse recheio? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Esse recheio dá pra você trufar quatro panetones desse aqui, tá bom? De 500 gramas. Olha só como vale a pena você fazer esse recheio. Então, aqui você vai colocar o recheio bem exagerado. O seu cliente comprar o seu panetone e ficar apaixonado. E às vezes eu tenho encomenda desse panetone até fora da época. De tão gostoso que ele fica. Porque os clientes realmente gostam demais. E eu capricho no recheio. Olha só. Caprichou no recheio. Agora você pega a tampa e vai colocar aqui novamente. Dessa forma. Pressiona pra grudar bem. E agora a gente vai derreter um chocolate branco pra preparar a cobertura desse panetone. E vocês vão ver a finalização que incrível que fica. Por isso que é sucesso de vendas. Olha só. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate branco derretido, tá bom? Você pode usar a marca de sua preferência. Vou colocar uma gota do corante pink. Corante próprio para chocolate. E vamos misturar bem. Olha só. Depois de misturar ficou um rosinha bem clarinho. Se você quiser mais escuro. É só você acrescentar mais corante aqui na receita. Então aqui. A gente vai colocar toda a quantidade por cima. Dessa forma. Olha só que efeito lindo que fica o chocolate caindo nas laterais. Você ainda pode colocar uma gotinha de corante aqui em cima. Uma gotinha apenas. E vem com o gato. Olha só. Pra dar esse efeito bonito aqui. Pronto. Agora a gente vai colocar uns pedacinhos de chocolate surflé. Aqui nós vamos colocar uns pedaços de chocolate surflé. Você pode colocar da forma que você preferir. Tem que colocar enquanto esse chocolate ainda tá mole, tá bom? Não deixe secar porque senão ele não vai aderir esse chocolate. E você coloca da forma que você quiser. Distribuindo aqui nas laterais. Agora eu vou aguardar secar. E assim que ele secar eu volto pra gente embalar essa delícia. Olha só que espetáculo. Olha só o nosso panetone. Já secou a camada de chocolate que nós colocamos. Olha que lindo que fica. Tá bem sequinho. Aqui eu tenho um saquinho pra gente acomodar esse panetone. Você pode comprar esses saquinhos em lojas de produtos pra festa. Ou você pode utilizar o saquinho que vem no panetone mesmo, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar, né? Esses saquinhos tem também com estampa, tá bom? Daria de acordo com o que você preferir. Deixa eu trazer essa tabuinha mais pra cá. Assim vocês acompanham direitinho o passo a passo dessa embalagem. Olha só. Aqui eu tenho um laço. Esse laço também você encontra em loja de produtos pra festa. Mas antes de colocar o laço, é bom que você prenda com esse araminho. Que também vende o pacotinho com 100 unidades. Tem na cor prata, dourado e branco. E é bem baratinho o pacotinho com 100, tá bom? Não é um absurdo assim de caro. Então, dá pra você comprar e fazer centenas de panetones. Então, aqui agora a gente vai passar a tesoura pra fazer bem bonitinho. Olha só que charme. Agora a gente vai colocar uma etiqueta. Agora a gente vai colocar uma etiqueta. Você pode também colocar aquelas etiquetas que já vêm prontas. Você compra também em lojas de produtos pra festa. E olha só que panetone maravilhoso pra você entregar para o seu cliente. Um panetone trufado como esse você pode vender a R$65. E você pode também dar a validade de 5 dias, tá bom? Geralmente eu gosto de rechear um dia antes de entregar para o meu cliente. Gostou dessa receita, não é? Quer ver esse panetone cortado? Me acompanhe lá no Instagram. Eu também vou cortar aqui e vou deixar uma fotinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.